Eu venho te falar É o santo verdadeiro É o meu herói, bate no peito assim Fala, Deus é o meu herói, é o meu guerreiro É o Deus de Israel Esse Deus está aí E você pode sentir Sua glória envolver este lugar Entre agora nesta nuvem E conheça mais deste meu Deus E tua vida com certeza irá mudar Ele é quem se abaixa para ver a fé Nunca perdeu sequer uma fé Derroca o inimigo de seu corpo Arranca a doença, deixa tudo louco Quando ele a vida faz o mar se abrir Poderando ele tenta resistir Passeia com o crente dentro da planar E no seu sistema nunca houve falha Esmaga o inimigo, derruba a muralha Quando ele ordena bem a terra a paz Hoje a tua vida ele vai mudar Sinta ele aí onde tu estás Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai mudar Jesus vai, ele 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 vai O inferno treme quando ele fala E saia o inimigo dentro da muralha Quando ele ordena até a terra para Hoje a tua vida ele vai mudar Sinta ele aí onde tu estás Ele vai, ele vai Hoje a tua vida ele vai mudar Ele vai, ele vai Hoje a tua vida Jesus vai mudar Você deseja a sua mudança, levante as roupas bem forte e adore Aplauda o Senhor com muita alegria no teu coração Chega, chega de derrota Porque nesta noite, nesta hora, a sua vitória Chega, chega de derrota Oh, agora é o Senhor, nesta hora Chega de derrota Agora é a sua vitória Yeah, 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 yeah Salve-l Hoch Michel Musik Salve-l Hochstrom Yeah! Oh! Yeah!